Ainda com a ausência da vereadora professora Jaqueline e do vereador Marcel Alexandre, convido agora a fazer uso da palavra o vereador Raif Matos. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres colegas parlamentares. Bom dia a todos os servidores, assessores dessa Augusta Casa. Bom dia a toda a imprensa presente, a todos que nos dão o privilégio dessa audiência. Solta o som, DJ! Obrigado, obrigado, obrigado a técnica. Amigos, seria normal se essa música estivesse tocando tão somente dentro de um prostíbulo. Estou com um pedaço da letra aqui. Você se faz de santa, mas eu sei que você é safada. Fiquei sabendo que você é solteira, achei interessante que você de volta aproveita o momento, curte a vida toda, quer um hotel de luxo, vamos viver o momento. Tem um monte de palavra aqui que infelizmente eu não posso falar, que é pornografia exacerbada. Mas, presidente, o que me assusta é que isso foi veiculado, presidente. E aí eu quero falar diretamente para os pais, mães, tios, tias, avós, ou responsável, tutor por alguma criança, que tem a sua criança matriculada na rede municipal de ensino. Esse tipo de conteúdo está sendo veiculado nas escolas aqui em Manaus, presidente. Nobres colegas parlamentares, isso é um absurdo. Isso é lastimável, expor a criança a conteúdo pornográfico dentro do ambiente acadêmico escolar. Não podemos romantizar, não podemos relativizar esse tipo de coisa. A criança está em formação do caráter. Isso é muito mais importante do que o buraco, do que falta d'água, do que iluminação. Não, nós estamos falando de seres humanos, de crianças que estão sendo seduzidas por um bando de canalhas dentro do ambiente acadêmico. Não podemos permitir, nós temos uma lei, está aqui a lei, está aqui a lei de minha autoria, presidente. Que vossas excelências tiveram a coragem de derrubar o veto do prefeito. Está aqui a lei que foi promulgada por esta casa. Dispõe sobre a proibição de apresentações com músicas e danças com conteúdo erótico ou sensual para crianças e adolescentes nas escolas da rede pública de ensino do município de Manaus e da outras providências, senhores. Aí vocês me perguntam, cadê a prova, né, vereador? Cadê a prova? Por favor, técnica, coloque a prova aí, eu tive que embaçar. Vai, vai, vai. Vai aí a música. Vai aí a música. As crianças dançando. É lastimável, senhores. Lastimável o que estamos presenciando dentro de uma unidade escolar municipal. Eu estarei tomando providências. Irei abrir um diálogo junto com a SEMED, Secretaria Municipal de Educação, que eu tenho certeza que a secretária Dulce, assim como o prefeito, são contra esse tipo de comportamento. Mas fica o alerta, presidente. Fica o alerta. Para que atitudes como esta não venham a acontecer novamente. E os culpados precisam ser punidos no rigor da lei. Tenho dito, presidente. Fica o alerta, presidente. Vamos lá.